Mano, manda aí É... É a história Ready or not Tá? Vamos lá Mas vem, vem fazer o bossanola Vamos levar aqui Early in som, caddam hits a flea Vai vecar a slem I heard, tô saudade I heard her say a good song É reflí Que you can't be a reason to live in the fleece for your eye I fight five, right? Flaming me in the eyes Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua, não tem ninguém Eu moro em qualquer lugar Já adorei tanta casa que nem me lembro mais Eu moro com meus pais Vai lá, vamos junto, vamos junto É a prestígio aí Por quê? Todo mundo tira Ninguém bebeu aí, né? Só o chão ali Verdade não é Sou uma planta d'água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais não me entendem Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo Eu sou errada e surdo São crianças como você O que você vai ser quando você crescer? O que você vai ser quando você crescer? É isso aí, papai E aí, o que mais vocês querem ouvir? Parece que é Zona Leste Vai lá Vai lá, faça uns pedidos aí Vambora, vamos entender Pô, tá todo mundo com vergonha Depois vocês olham embora Ficam hora pra ter cantado tal música Canta, pede as músicas aí logo Pede aí, peça aí Vamos lá Falei, meu Deus É o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o erro Aconteceu, mas não sei o que fez Tudo dá de vez Aonde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei Que amei Que amei Será talvez Que a minha ilusão Foi dar meu coração Com tanta força Pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lixo E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Porto na beleza fria Vamos juntos Vamos juntos, vamos juntos Vai lá E o meu jardim da vida Ressecou, morreu O pé que brotou Maria Em Margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou, morreu E o pé que brotou Maria Em Margarida nasceu Valeu, valeu E Deus É o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o erro Aconteceu, mas não sei o que fez Tudo dá de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei Que amei Que amei Será talvez Que a minha ilusão Foi dar meu coração Com tanta força Pra essa moça Me fazer feliz E o destino Não quis Me ver Como raiz De uma flor De lixo E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Porto na beleza fria De Maria E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Em Margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Em Margarida nasceu Lá, 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 lá Lá, 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 lá Do pé que brotou Maria Nasceu, lá, 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 lá Lá, 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 lá Do pé que brotou Maria Em Margarida nasceu simbora a honra segura a honra Vamos lá. Quero ver você mandar na razão, pra mim não é qualquer notícia acabar no coração. Se toda hora é hora de dar decisão e falo agora, no fundo eu julgo o mundo, fato consumado e vou embora. Eu quero é mais e mais, de mais e mais, me aprofundar nessa história. Arrei os meus enseios de percorrer, dito e vivo de memória. Eu quero é viver em paz, por favor, me beija a boca. Que louca, que louca. Eu quero é viver em paz, por favor, me beija a boca. Que louca, que louca. Que louca, que louca, que louca. Pode quebrar, descer, cair, chover enquanto sente dor. Não vou mais me prender a você, fazer o mesmo show. Vou bater na porta da vida, receber e pagar. Sem ter que me entregar a ninguém, sem me conformar. Com um pouco, eu quero a paz de viver, escuta. Quem vai dizer que sou louco? Sou mais ou menos. Eu me cansei de ser seu avião. Não vou voar, não, dessa vez. Vem. Vem. Ae, menina. Obrigado. Tomei. Posso pedir essa saideira? Pode, deve. Aquela que você cantou também na live, que pediram do Javã também. Você tá ligado, é só você e ele. Essa eu quero ir. Você canta comigo. Vai lá. Assim, o dia amanheceu lá. Sem chorar, hein, Mani? Sem chorar. Sem chorar. Dava pra ver o tempo ruim. Quero dizer que solidão... Essa parte mesmo, Henrique? Bora. Esquecerás de mim, enfim. Desculpa, você quer acertar. De tudo que há na terra, não há nada em lugar nenhum. Que vai crescer, se você chegar. Cadê você? Que solidão. Ninguém sabe o que eu vou sofrer. Amar é o deserto e seus temores. Vida que vai na cela dessas dores. Não sabe voltar. Não sabe voltar. Me dá que o calor. Vem me fazer feliz, porque eu te amo. Você diz água em mim, é o oceano. Esqueço. Esqueço que a alma é quase um mago. Eu só sei viver, se for o voo. ser, 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 viver, se for o voo. É isso aí, mano. É isso aí, mano. É isso aí, mano. É isso aí? É isso aí? É isso aí, mano. Arba. Isso é o rodo de ideão, gente. Obrigado. É isso aí, mano? Obrigado.